Nova isenção de IPVA, você vai falar, pô Madureira, você tá maluco, o que você tomou hoje Madureira? Dá um gole aí, bom, o que aumentou foi a isenção de CMS, Madureira, acorda, pois é, vamos falar de IPVA também né pessoal, que é um dos grandes benefícios desse novo teto CMS, mas que gera dúvida em muita gente, porque cada lugar tem uma regra né, Brasilzão, cada estado tem uma regra na verdade, então vamos explicar o que está acontecendo logo depois de rodar a vinheta. Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD, sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp, para todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade, para isso seja um processo negal especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos, processos para recorrer ao seu IPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática para não pagar impostos, quando o seu carro é roubado, furtado ou batido, enfim, chama lá no WhatsApp, o número tá na descrição, tá no primeiro comentário fixado e também tá rodando aí na tela para você anotar. Olha só, a nova isenção de IPVA vem como consequência aí do novo teto de CMS, só que o ponto X aqui, é que a regra do IPVA varia de estado para estado, pois é meu caro amigo, e daí que fica uma confusão né, porque você assiste o vídeo do pessoal de São Paulo falando do teto de IPVA de lá, mas você mora no Rio de Janeiro, o teto é outro, mas hoje vou esclarecer suas dúvidas. Com o aumento do teto da isenção de CMS pelo CONFAS, agora em R$ 120 mil, isso também impacta na isenção de IPVA de vários estados, como no próprio estado de São Paulo, tá? Já tô afirmando aqui, para não haver confusão, para quem não acompanhou a saga, o teto de R$ 120 mil do CMS foi aprovado, mas só começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024, tá? Se você for comprar um carro hoje, essa regra ainda não tá valendo, tá? Enfim, regra do IPVA, varia de estado para estado. Tem estados, por exemplo, que colocam na cilindrada do carro, por exemplo, carros de até 130 cavalos, tem isenção de IPVA. Tem estado que coloca num determinado valor, carro custando até R$ 150 mil, tem isenção de IPVA. Pô, Maduro, como assim, o teto de CMS de R$ 120 mil, tem estado que o IPVA é de R$ 150 mil? Sim, porque é o estado que determina, né? Se o estado que você mora aí quiser colocar o teto de IPVA em R$ 1 milhão de reais, ele coloca. Mete uma pressão no governador lá, vamos ver se acontece algum milagre aí. Mas enfim, a maioria dos estados, não todos, mas a maioria, coloca o IPVA atrelado à regra do CMS, como é o caso do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros estados que colocam uma regra assim, olha, se o ICMS for tanto, a isenção de IPVA acompanha o ICMS. Por isso que é importante para esses estados essa nova isenção de ICMS de R$ 120 mil para acompanhar também o IPVA. Então, teremos um novo teto de isenção de IPVA, só que o que acontece? Não adianta nada o CONFAS aprovar. O CONFAS, ele aprova, mas o governador do seu estado também precisa concordar e aplicar a regra do CONFAS. Se o governador quiser, ou não quiser nesse caso, ele não coloca o teto vinculado, tá? Então sim, existem casos que a gente briga para chegar no aumento do ICMS, para chegar no final e o governador acabar não colocando o teto. Isso aconteceu aonde, Maduro? Vou dar um exemplo. Rio de Janeiro. Pessoal lá do RJ, grande abraço. Os cariocas estão ainda com a isenção de IPVA em R$ 70 mil. E do ICMS também, para vocês terem ideia. Então, é o governador que decide. Então, lá não tem nenhum carro automático para PCD. No Rio de Janeiro, ele só tem carro manual. E olha lá, né? Porque quase não tem mais carro manual abaixo de R$ 70 mil. É uma tremenda injustiça? Com certeza. Com certeza, mas é o governador do estado que acaba ditando isso. Então, agora que saiu essa nova isenção no Diário Oficial, o governador de cada estado que aceita a regra do ICMS e também aceita o IPVA. Ele precisa ratificar isso aí. Mas atenção, tá? Não é isenção do IPVA de R$ 120 mil. É a mesma coisa do ICMS. Você tem o limite do carro de R$ 120 mil, mas a isenção é só de R$ 70 mil. Portanto, se o seu carro custa R$ 100 mil, você não precisa pagar os R$ 4 mil de IPVA, que é de 4%. Você vai ficar isento até R$ 70 mil, o que ultrapassar esse valor e ser pago proporcional. Em um carro de R$ 100 mil, você pagaria IPVA em cima dos R$ 30 mil que ultrapassam esses R$ 70 mil. Porém, contudo e entretanto, vale lembrar de novo, sempre dá confusão isso, a nova isenção do ICMS de R$ 120 mil começa a valer no dia 1º de janeiro de 2024, que é a data do fator gerador da cobrança do IPVA. Então, briga no seu estado, cobra o governador para que ele ratifique a lei antes do 1º de janeiro. Porque se isso não acontecer, em 1º de janeiro vai cobrar o IPVA do seu carro no teto atual. Se ele ratificar depois, a cobrança já foi feita, a lei já está valendo. Daí, o que dá para fazer daí, Madrana? Pô, sinceramente, não dá para fazer nada a não ser tentar entrar com uma ação. Mas dá um baita trabalho isso aí, você vai ter que desembolsar um valor para uma advocacia, enfim. Então, é mais fácil a gente cobrar do governador para que seja ratificada essa lei antes do dia 1º, para que venha a cobrança em cima desse novo teto. Madrana, meu carro vale R$ 130 mil, R$ 121,900, R$ 120 mil e 5. Entra nessa? Não, não entra. Se o seu carro estiver valendo lá na tabela de valor venal, R$ 120 mil, Perdão, R$ 121,00, R$ 120 mil e 1,00. Você já perde a injeção, você tem que pagar a integral, tá bom? Estou esclarecendo essa dúvida pessoal, tamo junto, a gente se vê novamente amanhã. Até mais.